Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Renata e hoje eu vou trazer uma receita de uma batata recheada maravilhosa para vocês. Eu fiz a minha de calabresa. Então, para isso a gente vai precisar de batatas. Vou cortá-las ao meio, já estão higienizadas, tá pessoal? Lavei bem, bem lavadinha mesmo, com casca, tá? Corte-las ao meio e leve para cozinhar em água fria, pessoal. Já falei dessa dica, batata em água fria, tá? Vou colocar aqui na panela de pressão, depois que pegar a fervura, no máximo 5 minutos, tá bom? Se você não quiser pôr pressão, não coloque, aí você já vai olhando como vai ficar. Enquanto aí as batatas cozinhavam, eu já comecei a preparar o meu recheio para elas. Aí eu peguei um gomo de calabresa, ralei ela. Logo em seguida, peguei um dente de alho e uma cebola pequena. Cortei tudo, o alho ralo, tá pessoal? Tem um ralinho só para o alho, eu gosto de ralar ele. E a cebola eu piquei picadinha e reservei ali. Coloquei também um tomate para dar um pouquinho mais de sabor, que eu gosto muito de tomate. Lembrando que se você quiser fazer de outro sabor, tá? Fique a seu critério aí, dá para fazer com qualquer recheio que você quiser. Pessoal, aproveita aí para se inscrever, deixar aquele like, aquele comentário aí nos vídeos, é super importante para o crescimento. Deixei aqui reservado num cantinho e já tirei a batata. A hora de manusear a batata aí, tome cuidado que vai estar muito quente, tá? Tirei as batatas e deixei esfriando um pouquinho e já levei aqui para o fogo a cebola e o alho. Deixei dourar um pouquinho e adicionei a calabresa e logo em seguida o tomate. Deixei aí dando aquela refogadinha no fogo baixo, tá? Se for preciso, acrescente um pouquinho de água, mas o tomate também solta, tá? Enquanto eu cozinhava um pouquinho aqui, dava aquela refogadinha, eu já fui tirando a massa da batata quase toda, deixando ali só a casca mais grossa mesmo. Fui tirando aí uma a uma e não esquece de reservar essa parte que você está tirando aí não, tá? Que a gente vai usar também. Tirei de todas aí, como eu disse, toma cuidado que vai estar quente, dá para sair fumaça aí junto. E reserve a parte que você tirou, uma vasilhinha à parte, depois você amassa ela, vai ficar tipo um purezinho e você vai juntá-la no recheio. Amassa aí todo o restante das batatas e coloque aí junto com o seu recheio. Depois é só misturar bem. Misture bem. E para finalizar, eu adicionei uma caixinha de creme de leite ou meia, se você preferir. Como não é muito recheio, porque não é muita quantidade de batata, eu só fiz com meia. Mas aí depende da quantidade de batatas que você for fazer na sua casa, tá? Parece pouco, pessoal, mas vocês vão ver na frente que deu para rechear todas as batatas com sobra aí, tá? Não coloquei sal, porque a calabresa já é salgada. Coloquei apenas um pouquinho de orégano aí para ainda agregar mais sabor ao nosso recheio. Após colocar aí o creme de leite, não precisa deixar muito tempo no fogo, só misturar mesmo para incorporar tudo e pode desligar o fogo, tá bom? O creme de leite não pode estar fervendo muito, não, senão ele talha. Recheio pronto. Hora de rechear as nossas batatas para levar para o forno. Mais uma sugestão aí para você fazer de entradinha aí na sua festa, tá? Muito bom também. Coloque a quantidade aí que você achar necessário na sua batata. Fui recheando uma a uma. Após finalizar todas aí, eu joguei um pouquinho de queijo mussarela por cima delas. Levei ao forno por no máximo aí 15 minutinhos. O forno já estava pré-aquecido, só para derreter o queijo mesmo, já que tudo já estava cozido. Ah, nas batatas eu joguei um pouquinho de sal, tá? Antes de colocar o recheio, só um pouquinho de sal em cima delas aí, depois que eu tirei a massa. Para não ficar sem gostão de tudo também, né? Bem pouquinho de sal. Levei ao forno, como disse, 15 minutos e estava pronto a nossa batata recheada. Joguei um pouquinho de orégano. Finalizei ela depois com um pouquinho de cheiro verde, bem pouquinho, tá? Como eu já disse, eu não gosto. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.